Entendeu? Aí quase que o major morreu, tá? Entre a vida e a morte do... O Marcelo Moreira tá aí com o delegado que deu cana em dois suspeitos de participarem do crime do major e como sempre é o Rogério. O Rogério é um delegado ativo pra caramba, o doutor Rogério Tomaz. Pois não, Marcelo, deixa os dois da tela e me tira daqui. Pois não. Pois não, Datena, o doutor Rogério Tomaz, titular aqui da primeira delegacia. Muitos celulares aqui apreendidos podem estar manchados de sangue, vítimas muitas vezes de latrocínio. Qual a ligação desses dois presos com o fato que a agressão atira os almajor da aeronáutica? Doutor, boa tarde. O Antônio Júlio, um dos presos, né? Ele é receptador de telefone. No monitoramento a gente verificou que ele estaria... Teria sido oferecido o celular da vítima pra ele. A gente, na diligência de hoje, quando nós localizamos essa quantidade enorme de aparelhos com ele, ele confirmou que o aparelho da vítima teve na mão dele. Ele fez uma pesquisa e teria rejeitado adquirir esse aparelho. Mas ele, com certeza, é um dos principais receptadores do Pedro, né? O celular do major foi pra comunidade Paraisópolis. Isso, o celular do major foi pra comunidade, passou por diversos imóveis ali, e um deles é essa residência que o Antônio Júlio morava. O autor do crime está foragido por enquanto? O autor está foragido, o Pedro. Nós estamos diligenciando, e se alguém tiver alguma informação que leva ao paradeiro dele, por favor, entre contato aí com o DEIC, que a gente, as diligências aí, prosseguem no intuito de capturá-lo. O perfil, o senhor que trabalha numa delegacia de latrocínios, o roubo seguido de morte, o perfil do ladrão de celular, doutor? Então, normalmente são indivíduos jovens, né? Na casa aí, entre 18 e 25 anos, por aí. Atiram com facilidade, né? Não respeitam a integridade física das vítimas. Você vê ali, o major estava acompanhado da esposa, ele nem titubeou pra dar o passe do major, né? Podemos dizer que dois terços dos latrocínios são em virtude de celulares, muitas vezes. É. Muitos dos casos são celulares e também um alto índice de roubo de motociclos, né? Também ocorrem muitos latrocínios aí em decorrência do roubo de motos. Esses dois presos hoje, uma semana passada, estão envolvidos na receptação dos celulares roubados pra esses bandidos que atiram. Isso. Nós prendemos um indivíduo no dia dos fatos, no dia da ocorrência do major, lá na comunidade mesmo, nas imediações de um local também que o celular da vítima passou. Esse indivíduo tá preso, a prisão preventiva dele foi decretada. Na data de hoje, o Antônio Júlio é um dos receptadores, dos roubadores que atuam ali na região da Zona Sul. E o Diego, que foi preso, teria dado guarida também pro Pedro na residência dele. O estado de saúde do major, Rafael. O estado do major é grave, né? Ele ainda tá na UTI, passando aí pelos cuidados médicos, pra ver se não tem nenhuma sequela aí do tiro que ele sofreu. Obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho da Tena. Não, você pode fazer mais perguntas pro doutor, porque isso aí é gravíssimo. O cara acha que roubo de celular é roubo comum. Não é roubo comum, é roubo de crime organizado e não tem aquela história de que, coitadinho dos bandidos, eles vão, roubam o celular, depois vão tomar uma cervejinha. Não é, não. É completamente errado quem vê dessa forma. Você vê que o cara deu um tiro no pescoço do major na maior tranquilidade. O perfil é de matador. É que nem roubador de moto. Entendeu? Mais duas perguntas aí pro delegado de como evitar esse tipo de roubo. Eu, por exemplo, tenho uma dica. Eu não sei se o delegado tá me ouvindo ou não. Não olha pra cara do cara, não tenta dialogar com o cara. Aí o major, que é um cara experiente, não precisa. Você mesmo fala pra ele. Não dá pra ficar conversando com um bandido que rouba celular. Roubador de celular não tá brincando. Parece que roubou o celular, é uma coisa tão simples. Nada. Você é ladrão que participa de crime organizado, o celular é hackeado, tomam tudo que o cara tem, com pixie, com outras coisas. E o que sobra, ou vai pra Paraisópolis ou pro centro, principalmente pro centro, pra contrabandear pra África. Então é crime organizado atrás disso. E o roubador de celular, ele te mata se você conversar com ele, olhar pra cara dele. O major tentou levar um argumento com o cara, levou um tiro no pescoço. Nem olha pra cara do cara, dá o celular, vira. Porque se você olhar pra cara do cara, ele fica com medo que você vai identificá-lo. E ele tá louco pra atirar em você. Ou eu tô errado, doutor. Porque isso pode salvar várias vidas. O cara acha que roubar celular é uma coisa simples, tanto que muita gente morre tentando pegar o celular. O cara atira. É bandido, é que nem roubador de moto. Não é isso, doutor? Isso, Datena. O que a gente aconselha às vítimas aí é não esboçar nenhuma reação, entregar o celular. O patrimônio, a gente corre atrás, todo mundo consegue correr atrás. E o papel da polícia é prender esses marginais aí. Então é não reagir. Não reagir porque a vida não custa nada na mão desses bandidos. Não, e nem argumentar. Às vezes o cara tá doidão. Você fica argumentando, pô, é a única coisa que eu tenho e tal. Eu sei que é duro você entregar, às vezes é a única coisa que o cara tem mesmo. Ou que a mulher, ou que o rapaz tem. Mas não argumente que se você argumentar com o bandido, ele já acha que é reação e te mata. Não argumente com o bandido que ele te mata. Vai por mim. Doutor, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, como sempre.